Que o que adianta continuar falando Quanto mais cês fala, mais eu tô trampando Que na minha conta tá multiplicando Tudo que cês inveja, eu te gasto ganhando Em dobro, e olha só como eu jogo esse jogo Mais um hit e eu assalto a cena de novo Pra que ele fique, ó Geral, hein, vamo ferver, pô Batalha dos estudantes, todo mundo ama Eita caralho, eita descamba E a batalha dos estudantes é mais brava da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Uou, 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 uou Então, vira vira beat que eu vou me virar no street Tá mostrando pra essa mina como se faz real Eu sei que você quer que nutrica Mas sabe que agora você vai tomar o pau Eu entendi que eu posso me virar, eu posso me rodar Mas entendi que isso não foi fala de cuzão E eu vou te ensinar uma coisa na batalha, ô lili O que se chama uma rotação Cabeça, como se você tivesse esqueça Então, bota sua cara pra tomar Não importa se você tá aqui por você ou por mim Uma coisa vou ter que te explicar Eu tô cansado de te ensinar Uma coisa vou explicar pra você Eu nunca fui professor, não tenho progressão pra essa porra Mas me responde, você tá aqui pra aprender Tô aqui pra aprender Tá ligado nessa fita como usar um monte Até porque não tenho vergonha de falar que eu tô pra aprender Se eu tiver vergonha disso, nós se escondes Essa que é a parada, tá ligado Só que a diferença é que eu vou te explicar O melhor aluno tá pronto pra aprender Vai ser o melhor professor na hora de ensinar Tá ligado nessa que o freestyle é surreal Não adianta vir gritando, vir dando facinho pra frente E depois fechar a cara fazendo cara de mal Até porque não tenho medo Tá ligado nessa que eu te falo que na rima é esboço Alinismo é pitbull Só pintar sim, mas eu sei o que eu ouço OOOOOO 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 Ae, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Pedrinho faz muito barulho OOOOOO Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Lini OOOOOO 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 Muito obrigado ao parceiro que fortaleceu a Heineken aí OOOOOO 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 Vamos puxar o grito do caldeirão nessa porra Só porque nós merece, caralho Barulhos é o caldeirão E se tu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIPPER ROPE RIPPER ROPE Eu amo essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão OOOOOO OOOOOO O Roosevelt Cê falou que eu não entendo de rotação Eu entendo até do mundão Por isso, dos dias de hoje Rota sim... Rota são pra mim quando o MC não podia subir igual MC fosse Mas eles subiu e hoje a galera não queria que fosse Mas a diferença é que hoje vai girar a rotação da sua cabeça igual a Emily Rose Vai, o som tá ligado nessa aqui, eu mando o rap Vai girar a sua cabeça, mas é linha de soco, nem preciso dar um jam Porde a língua fião, cê acha que cê me assusta, tá ligado que cê não é home Até porque já tive sustos maiores e o nome dele não era pedrinha, era fome É, é, eu vi, eu vou falando uma coisa que eu vi com pra mim Sabe por que você teve que roer o osso? Porque você não sou melhor aqui com minha carne É, eu vi, eu vi, por isso eu falo assim, pode crer Eu falo que agora eu vou te explicar e te matando em cima desse proceder A MC pose que quer voar alto, vou te falar uma coisa aqui nessa etneta Mas você vai ficar com a consciência pesada, porque nem é você que escreve as suas letras É, eu vi, eu vi, sabe eu falo assim, por isso eu falo que é improvisado Não sei, quero que se foda quem voa alto pelo meu lado, eu só senti o trabalho dobrado Aê, Pedrinho, começa, duas rimas três vezes de cada, certo? Solta o beat Geral, sei, só quem odeia o Bolsonaro aí, vamos mandar muito ódio pra esse cara Esse ano, hein, vamos mudar lá, hein, mano, mudar, é nóis Eu não apoio o Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai, Bolsonaro, do bultico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai, Bolsonaro, do bultico do Brasil Deixa eu te explicar como é que funciona, da onde que eu venho, eu não me recolho Se você não ficou com medo da cara, maldade é na cara, maldade é no olho Quem entende de alma sabe que é com calma que se faz Nunca vou deixar pra trás Por isso eu não vim pra ser o melhor, só vim pra fazer mais Filho, você veio fazer mais, mas ainda não deu, então quem diria? Soube falar, soube falar de maldade, sinto na energia Essa aqui é a parada, você tá ligado, eu travei, mas eu amo o legado Maldade eu não sinto no olho, não sinto em nada, pois tenho meu corpo peçoado Entendi que essa aqui é a revolta, Lili, cê falou que cê tinha energia Mas cê me explica, se manda de volta Ei, cê sabe que essa é a revolta, por isso que agora é improvisado Você tá por um fio aqui, mas a minha batalha é um fio desencapado Nem sempre mandaram energia de volta e mesmo assim eu fiz por nós Até porque cê tá ligado nessa que eu sou, não, o próprio algoz Mas a diferença é de verdade, pois essa porra não é mundo de hoje Eles não mandavam a energia, hoje que eles daram até ficar sem voz Eu penso que você não é a massa, você que é duro mágico de hoje Cê vai entender que é um cara de lata Ei, eu não sei, eu não sei, mas eu não precisei voltar Porque antes de estar lá, quando eu quero encharar rei Realmente você entendeu, você não é rei, cê é retardado Você era um homem de lata, eu era pitty e cê foi amassado Oh, 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 oh Conseguiu, sabe por que? É igual sons Esse era bom, mas ninguém viu Galera de verdade Galera de conóvit, família, galera de conóvit, o sol me NFL agora Inspirador Vamos focar pra votação, certo? Ah Da hora, isso mesmo Ficou, né? Parabéns Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Pedrinho, a minha direita Muito barulho, quem gostou das cimentas da Lili? Lili, próxima fase, parabéns, parabéns por Lili.